Depois de todas as partes prontas, tá? Nós iremos colocar o manto pra ver como que vai ficar, ó. Quem já fez os braços, costurem os bracinhos logo, tá? Lá na aula do corpo base eu ensino onde costurar, tá bom? Então, coloquem o manto, encaixem bem direitinho aí, tá? Ele meio que se encontra aqui embaixo, ó, as duas partes, tá bom? Ele é abertinho em cima, embaixo ele meio que se encontra, ó, fica mais justinho, mais junto. Coloquem, vejam se ficou certinho, tá? Ó, o meu ficou certinho. Aí, agora aqui, vamos ver a posição do cabelo. São apenas duas franjinhas. Vocês vão colocar aqui, enfiar ele aqui dentro. Deixa eu dar um nozinho aqui. Eu vou colar o meu cabelo, tá bom? Vocês vão inserir de uma forma que fique as franjinhas aparecendo. Coloquem no meio certinho, tá? Se quiserem, prendam com um alfinete, porque ajuda a manter aí no centro, ó. E vocês vão arrumar a franjinha dela aqui, ó, por dentro, tá? Joga lá pra trás desse cachinho, lá atrás do pescoço. E vocês vão ajeitar, ó. Vai encaixando ele aí debaixo do manto. Quem quiser, pode colar o cachinho aqui atrás, tá? Pra não ficar soltando. Mas depois que coloca os braços também, que prende tudo certinho, não fica soltando. Tá vendo, ó? Tá vendo como fica? Arruma certinho e cola. Passa cola aqui no cabelo pra colar no corpo. E cola aqui no manto pra colar em cima do cabelo. Cuidado pra não manchar de cola. Façam com bastante cuidado, tá bom? A coroa é costurada logo também acima da cabeça, ó. Bem no topo da cabeça. Não é aqui atrás, tá? É no topo da cabeça mesmo, tá? Coloquem quem for costurar, tá bom? Prenda com um alfinete pra auxiliar na costura, pra não ficar torta, tá bom? Quem for colar também, né? Prenda com um alfinete, vai colando as partes, as beiradinhas, tá? Com muito cuidado. Passem cola na coroa, não passem no manto, tá bom? Olha aí, meus amores, colocada a coroa, o manto, o cabelo, os braços. E coloquei aquela dezeninha, tá? Nas mãozinhas dela. Duas bandeirinhas do Brasil. Ficou desse jeitinho, ó. Passei um blush nas bochechas e em cima do nariz, ó. Tá vendo? Aqui eu fiz 24 correntinhas e colei em volta aqui da base da coroa, ó. Porque eu acabei sujando de cola e eu passei só pra esconder, só pra dar um acabamento, tá? E ficou aí, dessa forma. Desse jeitinho. A roupinha branca, ó. Essa aqui. Com a roupinha vermelha. Olha, ficaram muito bonitas. Simples, tá? Nada muito exagerado de enfeites. Mas quem quiser colocar, coloque em pedrarias, tá? Flores. Fica muito bonito também. Espero que tenham gostado, tá bom? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E até a próxima aula. E até a próxima aula.